Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nós, da Agência Talheres, a apresentação do seminário. Estou aqui, bem, a fazer essa introdução para vocês, onde iremos falar de quatro grandes fotógrafos. Bem, para que são três, na realidade, compreendem? Porque, eu mesmo não estou explicando lá essas coisas. Lá eu vou explicar, compreendem? Calma. Veja só, dois franceses e dois brasileiros, e dois são franceses de Amazon, que, por sua vez, Calma, vocês estão querendo informação? Veja só, vou dar agora. Jean-Ganson começou no governo do Injetivo Vargas, associado. Foi logo chamado para a Revista Cruzeiro, onde havia manipulação de informações na parte do governo de Itadura e tudo isso. Ele fazia parte disso. Uma certa vez, uma certa vez, uma direção, que eu acredito na portada. É forte, vou falar. Entende? Certa vez, foi, que eu tenho que falar, não sei quem foi. Mandou um rapazinho fazer umas fotos de um grupo de monge. Sabe o que é isso? Monge, pronto. Curtiu certinho, coisa e tal. Bem, os monge se recusaram a fazer essa foto, sabe? Se recusaram, não, não sei não. Tinha que olhar para o cara do indivíduo, compreendem? Não gostaram de tirar a foto, certo? Foi o que ele fez, totalmente, de Amazon. Pegou dois amigos dele, vestiu de monge, o Breno, vestiu de monge, tirou a foto, mandou para a revista, a revista, de pronto. Imprimiu, remelou, estampou, foi para a imprensa. De qualquer maneira, existe a verdade desse? Não existe. Pronto, caiu meu conceito. Não vou mostrar, assim, de minha parte, de seus meninos, né? Nem vou mostrar para vocês, nem uma foto dele. Para mim, está escurrido. Vamos falar do outro agora. Quem vai falar de cima, mas não? Olha, menino, menino. Olha, vem cá. Deixa eu lhe dizer. Agora o outro de vocês, foi considerado, foi considerado franco brasileiro. O tal do Marcelo Gatarro, Guterro, Marcelo Guterro, esse mesmo. O nome dele é Marcelo André Félio Guterro. Esse, desde quando? 1915. 1915. João, não foi de 1910, sabe? Sabe, não? Olha, deixa eu lhe dizer. Esse. Foi 1910, João. João, é de fevereiro. 1915, João, é de 11. 1910, aquele outro, Max. Mas deixa eu lhe dizer, esse Max é um bonzinho, ele viu? Um bonzinho. Associou-se com aquele que o Max era responsável por a ilustração de textos do Max. O Max, responsável com paisagismo e tudo isso, confio com a arquitetura e tal. Boa informação. Então é um prêmio, confio de ouro, essas coisas, sabe? E, bem, nosso amigo Rafael mais sobre ele. Agora, outro brasileiro, o José Medeiros. José Medeiros. O José Medeiros, veja só, tem outra coisa interessante também. Tia Mezão, quando estava trabalhando na Cruzeiro lá. Entende? Convidou o José Medeiros para poder trabalhar na Cruzeiro também. Agora. Aceitou o emprego. Isso foi incrível. Minha oficina só acertou, se eu não me engano. Por aí, por aí. Aproximadamente, sabe? José Medeiros. Trabalhou, 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 trabalhou. Logo viu que a revista só fazia dois de vaga. Não. Estando de acordo com esse tipo de coisa, ficou a muda. Foi-se embora. Foi-se embora. Para onde? Para a Amazônia, que está o Zíndio. Preocupado com a seca do nosso sertão aqui no Nordeste. Desenvolvia tudo isso. E as recentes cidades dos ricos também abominavam. José Medeiros, pessoa boa, boa influência. Não contarei. Não contarei. Agora, por último, deixei. A excelência da versabilidade. Evander, deixei. Ela me aumenta. Bem. Baiano, só terra paulitano. Agora, uma dúvida. Me tive, professor, essa dúvida. Tira-de-a-lhe esse piscinho. É de Santa Inês, se não me engano. Irajuba. Um negócio desse. Não sei, você deve ter essa dúvida. Tira-de-a-lhe, professor, me diga. Agora, veja só. Ele, não entendo nem com o coração, vivaz. Rapazinho, vivaz. Vivo, vivaz, vivaz, vivaz. Tanto é que está na boca de quem? Durmão. Carlos Durmão. A dictada. A chamada de fotógrafo da poesia e tudo isso. Entende? Amicíssimo de Chico, de Vinícius e tal. Os ministérios, certa vez, o que foi falaram. Gostariam de ficar ao lado dele, full-time. Então, supondo assim, que o cara realmente é um homem. Sabe? Dentre outros, a gente publicou dois livros. Fotos de um lado livre, o canudo, o serrano. Sabe? Tem aquela realidade na coisa. Coisa que o povo tem, sabe? E quase ninguém irá conseguir ter esse tipo de caráter. É o que torna a pessoa um excelente fotógrafo. Bom, isso foi a resolução. Vocês irão ficar agora com a melhor parte. Compreende? Uma criaçãozinha que a agência Talefriou. Cada um falou um pouco mais desses fotógrafos que eu acabei de introduzir para vocês. E vocês agora irão ficar com a apresentação da agência Talefriou. Tá bom? Play to the movie. Papai, ele nasceu em 1935. Grande Evandro Teixeira, que foi fotógrafo, marco do fotojornalismo baiano. E desde pequeno ele já tinha uma intimidade com a veia artística de brincar com o cinema. E com algumas câmeras de artesanato que ele mesmo fazia, né? Então ele começou daí com essa ideia de imagens juntando com a história. E daí ele foi para a Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E aí se formou lá. No que se formou, o primeiro estágio dele foi no Diário de Notícias, em Salvador. E daí passou um bom tempo lá, onde conheceu muito os nomes da fotografia jornalística, né? Onde aprendeu muito também. Foi uma grande escola para ele. Até ali com o Diário de Notícias, no Rio de Janeiro, que era do mesmo grupo de Assis Chateaubriano. Aí lá em 1963, ele já é profissional já. Tinha já mais intimidade com a história. E passou a fazer coberturas de casamento. Então era uma loucura essa história de casamento. Ele tinha que ficar atrás de pautas que virassem essa vertente do casamento, da coisa social, da coisa... E daí as pessoas foram vendo o talento que ele tinha. E foi quando ele foi chamado para cobrir o primeiro trabalho dele, qual marcou a carreira dele. Foi o golpe militar. Daí essas fotografias foram girando o mundo de uma forma extraordinária, assustadora. Foi o que divulgou bastante o nome dele. Posso até ressaltar uma foto muito bacana que eu acho. Até hoje eu gosto dessa foto. Que remete à marcha dos 100 mil homens. E essa marcha dos 100 mil homens foi o que deu raízes para um trabalho dele mais recente. Que se chama 68 Destinos. Daí ele passa a ter um trabalho mais coeso nessa questão de buscar a história de cada um que estava sendo retratado nessa foto. E ele foi trabalhando nessa área. Daí criou o livro dele. E com esse livro deu raízes para Canudos. Ele voltou para a Bahia. Transformando Canudos. Isso faz parte. E o trabalho Canudos. Quando ele passou um bom tempo lá na Bahia. Fotografando aquele pessoal todo. Dando também continuidade no trabalho dele da situação do golpe militar. E daí ele foi chamado a cobrir pautas de manifestos estudantis. Com esses manifestos estudantis. Ele passou a fazer grandes exposições com esse resultado. Esse resultado todo que ele tinha. Então, essa é a história dele. Baseadamente nisso. As principais obras que eu posso mais ressaltar. É a marcha dos 100 mil homens. E o golpe militar. Isso é uma obra que o papai produziu. Que eu me orgulho muito. Que se chama Canudos. Não por ser uma série de fotografias bastante regional. Trouxe do interior da Bahia. Mas porque foi onde eu vivenciei mais a história de papai como fotógrafo. Então, o Jornal do Brasil foi um grande, como se eu posso dizer, um grande incentivador. Para que o papai pudesse registrar a vivência lá daquele povo lá em Canudos. Entendeu? E transformando em imagens belíssimas. Que até hoje eu me inspiro. Foi o que realmente me fez entrar nesse mundo da fotografia. Que eu tanto amo hoje. Só tenho a agradecer esse grande mestre do sócio jornalismo. Chamado Evandro Teixeira. Obrigado pessoal. Valeu. A homenagem. A homenagem. A homenagem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto